Pegou mal na bola, acertou a barreira E ele acabou desfiando a bola Escanteio Atenção para a cobrança O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho Lance perigoso E olha lá, que final de jogo é esse Gol Eles foram buscar vitória Demais, emoção até o fim Se o placar ficar assim, vai ser uma vitória na marca